Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu, só você não vê Pagoa o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu, só você não vê Pagoa o meu coração Dudu, Dudu, Dudu Dudu, Dudu, Dudu Dudu Uma é assim igual o meu Você demais vai encontrar Amado, Dudu, como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Amado, Dudu, como eu te amo Você demais vai encontrar Amado, Dudu, como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Dudu Dudu Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu, só você não vê Magoa o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu, só você não vê Magoa o meu coração Dudu 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 Ai meu Dudu 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 Legenda por Sônia Ruberti